Música Hoje quero falar sobre um assunto muito, mas muito importante É o sexto mandamento Conforme aparece aqui em Êxodo 20 Eu queria agradecer porque eu estava afastada há 7 anos da igreja Não sentia vontade de orar, nem de ler a Bíblia E através dos programas da rádio, dos louvores Quando eu sintonizei essa rádio Aí eu, novamente, Deus colocou em meu coração o desejo de orar, de ler a Bíblia E os hinos foram me inspirando Música Meu esposo também estava afastado da igreja, meu filho Então, todo dia, depois que eu encontrei essa rádio A primeira coisa que eu faço, depois que eu oro, que eu chego na cozinha É ligar o rádio É tanto que eu nem tiro da sintonia Já é só tirar da tomada E 5 horas eu já boto E a gente já começa a ouvir a palavra de Deus Eu e meu esposo, que também está se preparando nesse momento para ir trabalhar A gente ora com o irmão da rádio, o locutor da rádio E aí, pouco a pouco, eles ouvindo a palavra, ouvindo também, voltaram Meu esposo voltou, meu filho voltou E hoje a gente não desliga o rádio Já fica o rádio ligado o tempo todo Porque é como se fosse um culto no lado da gente, né? Toda hora a voz da profecia, os programas que a gente escuta o dia inteiro Essa rádio é um instrumento da mão de Deus Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas foram alcançadas através dessa rádio Se essa rádio fechasse, eu imagino que muita gente deixaria de ser salva De ser alcançada por esse evangelho, como eu fui um dia E eu não quero que isso aconteça Eu ia ficar muito triste Eu ia fazer qualquer coisa para isso não acontecer Nem que eu fosse fazer din-din, salgadinho, vender nas portas Para me ajudar para não fechar essa rádio Eu acho que Deus não vai permitir Meu nome é Ana Lúcia e eu também quero ser o Ocult Eu acho que Deus não vai permitir